Olha quem chegou, Jardim São Lourenço Sem tocar terror, é assim que eu penso E quem vem de lá, dessa massa punk Claudinho e bochecha 100% funk Ressuscita São Gonçalo Liberta DJ O bondes mais um ar Fica devagar no bairro É pro bicho não pegar Não vem tumultuar Fazendo zigue-zague na onda do Neolar Maior mulão faz a paz reinar Sua vida corre risco se você brigar As minas no salão só querem formar Briga não entra não, nem dá, nem dá, nem dá Tantas damas lindas, que maneiro Vê se no Equador tem, no Irã tem a balde Vem sejam bem-vindas pro guerreiro Vem que hoje eu estou bem Olha eu tô sem o namalde Se eu vou falar, se eu lhe mostrar A fonte das mulheres mais bonitas Mas para pegar, tem que chegar Pede pro faixa meu botar na fita Toda vez que eu lembro eu me sinto um sofredor A mulher que eu mais amava foi e me deixou O bonde faz o ar Fica devagar no bairro É pro bicho não pegar Não vem tumultuar Fazendo zigue-zague na onda do Neolar Maior mulão faz a paz reinar Sua vida corre risco se você brigar As minas no salão só querem formar Briga não entra não, nem dá, nem dá, nem dá No bonde da zoeira, vou no embalo No Rio a Niterói, São Gonçalo Bahia, Natal, Belém, São Luís e Goiânia Mato Grosso do Sul e Paraná E Vipi, Paraíba e Amapá Minas Gerais e Palmas, Amazonas, Rondônia No meu Ceará, você pode chegar Brasília, Acre, Santa Catarina Aracaju, Rio Grande do Sul São Paulo, Maceió e Terezina Rumo pra Vistória, Boa Vista, Cuiabá No Brasil são as mulheres para dominar O bonde faz o ar Brincar devagar no bairro Que é pro bicho não pegar Não feito muito o ar Fazendo zigue-zague na onda do Neolar Maior mulão faz a paz reinar Sua vida corre risco se você brigar As meninas no salão As meninas no salão só querem formar Brincar não entra não Deitar, deitar, deitar O bonde faz o ar Ficar devagar no bairro Que é pro bicho não pegar Não feito muito o ar Fazendo zigue-zague na onda do Neolar Maior mulão faz a paz reinar Sua vida corre risco se você brigar As meninas no salão só querem formar Brincar não entra não Deitar, deitar, deitar O bonde faz o ar Suar, sua, sua Suar, sua